A questão da vigência também desde a Comissão de Constituição e Justiça, que esse é um tema que gera polêmica, né? Há quem defenda que a MP não deveria ter força de lei antes de passar por toda a tramitação necessária no Congresso. Esse é um ponto que provavelmente essa é uma questão que volta a ser tratada ou o senhor acha que isso já é uma questão encerrada? Não, eu acredito que essa seja uma questão encerrada, porque nenhum governo consegue no Brasil exercer plenamente o seu poder se não dispuser das medidas provisórias. Além do mais, algumas delas precisam ser tomadas sem que nós tenhamos um anúncio público de muita distância entre o lançamento e a definição. A decisão e a validade. Então, quando nós colocamos que a medida provisória só poderia viger no momento em que ela fosse votada nas duas casas, certamente em algumas situações, até mesmo pela urgência que essa medida teria, né? Nós deixaríamos de ter o sentido da existência da própria medida e teríamos pressões as mais diversas que poderiam até torná-las ineficazes no momento em que passassem a viger. Mas essas novas regras, essa PEC das MPs, ela aumenta a possibilidade de participação do Senado Federal na decisão, mas ela não evita o que os críticos consideram uma enxurrada de medidas provisórias que acabam, de alguma forma, comprometendo o trabalho do parlamentar. Nesse sentido, não tem como adotar nessas novas regras uma medida que defenda o Legislativo, vamos dizer assim? Não, eu acredito que com o estabelecimento desses prazos, limites para a tramitação em cada casa, eu creio que nós eliminaríamos o grande problema que todos nós temos hoje, que é a falta de tempo, de oportunidade e de profundidade na análise que o Senado hoje faz. E a impossibilidade de fazer mudanças, né? Com um prazo, por exemplo, pela emenda Valadares, nós teríamos 70 dias de tramitação na Câmara, 40 dias aqui no Senado e 10 dias que serviria para essa passagem de uma para outra, caso houvesse necessidade de retorno para uma das casas. Então, eu acredito que com isso nós resolveríamos o problema na sua maior amplitude. Pela própria tramitação do MAPEC, dessa proposta de emenda à Constituição, com as alterações sofridas em plenário, ela tem que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o senhor acredita que já chega lá uma proposta apaziguada? Ou nós vamos enfrentar de novo grande polêmica como da primeira etapa? Eu acredito que se houver uma maior flexibilidade por parte do senador Aécio Neves, quem sabe, talvez até possamos votar o relatório dele refeito, né? Tirando esse superpoder dessa comissão ou até mesmo eliminando a comissão. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando com o senador Humberto Costa sobre esse projeto que propõe novas regras para a tramitação das medidas provisórias. Eu sou Tânia Hormann falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. Se você quiser assistir esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br.tv. Muito obrigada. Tchau, tchau.